Tá um sustador, ha 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 ha, o Gummyder Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Goma pra mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Oh yeah, oh Gummy, 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 Gummy Gummy, 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 Gummy Beidinho, badol e festa, bambinho badol e festa Predinho badol e festa, festa pop Daidinho batom e festa Daidinho batom e festa Eu sou ursinho, gami Sou ufsinho, gami Eu sou um doce, muito doce Eu sou o ursinho, gami Como é mais cheio Sou ufsinho, gami Sempre sorrir e divertir Sou o ursinho, gami Bababidubidubidubidubi Sim, podes trincar-me Gummy 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 Baidinho, Badal e Festa, Bambinho Badal e Festa, Bredinho Badal e Festa, Festa Pop Eu sou o Orsinho Gummy, sou um Orsinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o Orsinho Gummy Goma a mexer, sou eu o Orsinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami, sou eu ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho Gami Vou-me a mexer, sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Festa Pop Tá um assustador Festa Pop Festa Pop